Não dá para falar muito aqui hoje, porque são muitos assuntos, né? Se tivesse um debate de perguntas é mais fácil, porque eu não tocarei no assunto que eu não consigo me lembrar de tudo agora que houve, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vi, de tudo que eu passei com essas experiências com os nascidos. Mas aí nas perguntas, num áudio, alguém fala alguma coisa, aí a gente vai explicando, vai ampliando o conhecimento para que a gente possa realmente ter um entendimento até melhor daquilo que eu estou falando. Mas aí eu dei um resumozinho que dá para pegar alguma coisa, que dá para ter uma percepção. E uma coisa eu vou dizer para vocês, eu amo demais a roda de pardos. Eu sou apaixonado pela... eu gosto mais da roda de pardos do que a de amarelos. Eu estava dizendo até a lexão um tempo atrás, por conta da quantidade de pardos que a gente consegue puxar de uma vez só, né? E nos amarelos, infelizmente, se você não levar puxador, você vai ter que puxar um ou dois passarinhos. E nos pardos, a gente tem essa facilidade de puxar. Eu já puxei quatro, cinco pardos de uma vez só. Seis pardos, oito pardos já puxei. E tudo dentro de um carro, e levar tudo junto. Essa experiência é única. Quem cria... o passarinho quando fica amarelo fica muito quente, né? Então, às vezes, você levar muito passarinho no carro, vai esquentar demais, o passarinho vai se desgastar. Quando chegar na roda, ele não vai dar o que a gente desejava. Então, tudo é manejo. A maneira como eu levo, como eu conduzo, tudo. Em todas as áreas, o manejo é muito importante. Eu era uma pessoa que, quando eu comecei a criar Nascido, se eu ia na venda, eu levava o passarinho. Se eu ia no supermercado, eu deixava o passarinho no carro. Ia no cabelo, no barbeiro, eu ia levar o passarinho no carro, só para quebrar ele no ambiente. Nem sempre o principal objetivo vai ser só a roda. Eu acredito que tem todo o manejo por trás. A roda dos pardos, os passeios, as badernas, os encontros. Tudo é válido. Mas uma coisa eu sei. Quanto mais você mexe com um passarinho novo, nascido, quanto mais você trabalha nele, melhor ele vai ficar. Claro, sem exagero, sem forçar a barra do passarinho fora do tempo dele. Porque senão ninguém aguenta a pressão. Até a gente mesmo não suporta quanto mais uma ave que não é de ferro. Mas espero ter agregado alguma coisa. E qualquer dúvida, é só perguntar. Porque as perguntas são muito importantes para que a gente abranja uma vastidão maior do conhecimento daquilo que eu passei, daquilo que vocês também estão passando, passaram. E vamos juntos. E vamos juntos.